Fala pessoal aqui em ValeuNator e o vídeo de hoje é o unboxing do jogo PES 2015 para o Playstation 4 E galera, antes de a gente começar o unboxing, eu gostaria de notificá-los que além do PES 2015 para Playstation 4 Eu também fiz essas aquisições, eu comprei o Metal Gear Solid 5, The Phantom Pay Comprei o Just Cause 3, ele vem incluído o Just Cause 2, da retrocompatibilidade do Xbox One Mas enfim, vamos voltar aqui para o unboxing do jogo PES 2015 Vamos abri-lo, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês o lácteo, bonitinho Olha só, classificação livre, aqui, bonitinho Então vamos fazer aqui, um negocinho, abri ele, opa Vai, 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 abre, abre, abre Tem que abrir de uma forma brutal aqui, porque está tenso, pera aí É só, prontinho Deixa eu verificar se ele tem um código, né É, ele não tem código não, pelo que eu vi ele não tem código, então está de boa Vamos aqui abri-lo É, aqui é a capa dele, a capa de frente Aqui é a capa, opa, aqui é a capa de trás Ele exige que você tenha no mínimo 22GB de espaço no seu PS4 Tem suporte para o Remote Prey Bem bacana isso Aqui é a lateral Que é também muito bonita E vamos abrir o jogo Nossa, que lindo, olha só esse disco Aqui fala de alguns itens, né Itens bônus Que vem com ele Com certeza esse daqui é código Deixa eu dar uma olhada É, é código Deixa eu mostrar aqui para vocês o que vem nele É, itens de bônus, DLC Isso daqui é itens para o MyClub Uma nova funcionalidade, um novo modo, né Que vem sendo muito aplaudido pelos jogadores do PS4 É tipo o Ultimate Team do PS4 É bem bacana isso Aqui está o disco, bem bonito Eu comprei esse jogo, por quê? Porque eu não tenho nenhum jogo da franquia PES Para a nova geração Então, por isso que eu comprei o PES Para o PS4 Como que não tinha a versão do Xbox One Então eu comprei a versão do PS4 De PES 2015 Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Esse daqui foi o Unbox Do jogo PES 2015 Para a Playstation 4 Não esqueça de deixar o seu gostei Muito obrigado pela atenção de todos É isso aí Vumindo, beleza? Valeu!